Galera, o Botafogo acabou de publicar os atletas relacionados para o jogo de daqui a pouco contra o Corinthians. Tem umas coisas no Botafogo, cara, que eu juro que eu não consigo entender. Como é que os caras viajaram hoje, chegaram, se instalaram, treinaram e faltando 4 horas para o jogo Botafogo de jogos relacionados. É brincadeira isso, né, cara? Só pode ser brincadeira isso. Na Europa é assim, né? Bom, vamos lá. Atletas relacionados para o jogo de daqui a pouco contra o Coringão na Neoquímica Arena que o Botafogo busca. Essa quebra de tabu aí de 10 anos que o Botafogo não vence o Corinthians nesse novo estádio deles. Novo estádio com 10 anos. Gatito, John, Raul são os goleiros. Alexander Barbosa, Bastos, Cuiabano, Damian Soares, Hugo, Lucas Alten, Mateu Ponte. São os defensores, meio-campistas, Danilo Barbosa, Diego Hernández e Gregory. Cauê, Marlon Freitas, Oscar Romero, Patrick de Paula e Tietê. São os mediocampistas, como dizem lá na Espanha, né? E os atacantes são o Fabiano, o Júnior Santos, o Luiz Henrique, Savarino, Tiquinho Soares e o menino Yarlene. A sensação, né? Vamos dizer assim que o Yarlene é a sensação do Botafogo. O Yarlene é hoje o que o Jefinho... Será que é exagero meu? Comenta isso aí se você concorda ou discorde disso. Quando o Jefinho surgiu, né? Vitinho. Lembra esses meninos, né? Embora o Jefinho não seja do Botafogo, veio do Resende, né? Mas, enfim. É isso. E aí, quando o Botafogo fornecer a escalação, a gente traz aqui pra atualizar vocês. Se você gosta do nosso trabalho, não esquece de deixar o teu like. Compartilha aí pra todo mundo ficar sabendo que o Botafogo publicou agora, acabou de publicar. Beleza? Os relacionados já estão todos em São Paulo, evidentemente, pro jogo de daqui a pouco, 21 horas, contra o Corinthians. Aquele abraço, galera. Até já. Ah, o Real Madrid tá penando, hein? Não tá perdendo. Mas o Borussia, no primeiro tempo, foi mais efetivo.